Música Fala aí galera, beleza? Vou fazer mais um vídeo comentado aqui pra vocês hoje Como vocês podem ver aí, Yu-Gi-Oh! Legacy of the Dulce aqui pra vocês no canal Mais um episódio aqui da nossa série do Yu-Gi-Oh! GX, né? E vamos para esse duelo aqui agora E dessa vez eu vou usar o duelo... o duelo... Dessa vez eu vou usar o deck que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior Que foi do Destiny Hero, né? Pra quem não lembra, é... só dar uma olhada aí nos vídeos anteriores que eu fiz Tá bem... na thumbnail tá bem grande esse inscrito Destiny Hero, né? Que é o deck de Destiny Hero, né? Mas tem outros... vamos dizer assim... outros meios, né? De se ganhar o duelo sem ser com esses heróis, né? Beleza? Então vamos lá, vamos com o Jaden aqui, é óbvio, né? E vamos duelar... dessa vez com o deck do Destiny Hero E galera, podem ficar tranquilos que Yu-Gi-Oh! não vou parar de postar, cara Eu vou fazer... todos os duelos aqui Eu vou tentar trazer depois alguma moda online pra vocês, beleza? Eu só não trago agora porque realmente não dá, beleza? Então vamos lá É... usar um deck aqui E temos aqui Destiny Hero deck É isso que a gente vai usar, vamos lá Vamos ver se a gente vai conseguir... ganhar aqui, né? Vamos ver Vamos lá, pedra... e perda... já começamos a perder aqui, né? Beleza Vamos lá Vamos ver se a mão vem boa Mais ou menos, né? Bem mais ou menos Vamos ver Eu não lembro de qual deck que é o dele É bom até eu jogar com um deck que eu conheço, né? Porque os decks da história eu não conheço, cara Então não tem como fazer uma jogada muito certa e tal Vamos lá Putz Ah, já sei Vamos ativar o efeito dele Pra pegar uma polimerização Do nosso deck, né? E vamos fazer o... Vamos fazer aquela jogada lá que eu mostrei pra vocês, né? No vídeo do Destiny Hero, pra quem viu Eu invoco o Elemental Hero Prisma Filho da Mãe, cara Calma aí Calma aí que eu tenho outra carta na manga aqui, meu irmão Vamos lá Não vai me ver... Ih, rapaz, mas agora eu não posso Filha da Mãe, cara Filha da Mãe Ah, bosta Com as cartas que tem aqui Esse aqui Ah, vamos lá então, né? É esse aqui mesmo Show Vamos fazer uma fusão aqui então Com as duas cartas que a gente tem no cemitério, né? Pelo menos a gente não fica sem monstro no campo Vamos lá Elemental Hero Absolute Zero 2.500 de ataque Show Vamos lá Battle Phase Vamos ver se ele vai ativar Não, não ativou nada Perdeu 2.500 já Muito bom Na próxima rodada eu já tento fazer A fusão que é do Destiny Hero, né? A padrão aqui Do deck, né? Vamos ver Ó, perdeu mais 500 Só pra trazer essa carta de volta ali Bem, aquela carta ali pode ser outra daquela Trap, né? Espero que não Vamos ver se é Tomara que não Tomara que não Não, não é Beleza Vamos ativar o efeito dele Esse aqui Isso Virou ali Agora vai botar a carta dali pro cemitério Show E agora vai dar pra gente fazer a nossa fusãozinha Lenda Aqui 3.000 de ataque 3.000 de defesa Com um excelente efeito, cara Vamos lá Parece que a gente vai ganhar fácil esse duelo Pode dar até pra ganhar nessa rodada Vamos ver se a gente vai conseguir Vamos lá 2.500 Não podia ser tão fácil assim, né? Caraca, viado Essa era a estratégia dele, então? Mas eu acho que ele não tem mais carta daquela ali, não Então Ah, destruiu Beleza Ah, destruiu também Tranquilo Não tem problema não A gente traz ele de volta É claro Óbvio É... É... Esse aqui Vamos lá Isso Trouxe ele de volta Simples assim É... Ok Vamos ativar essa carta Mandar pro cemitério Puxar mais duas É... Ativar o efeito dele A gente exclui ele do jogo E traz outro deck em modo de defesa Ou em modo de ataque, né? Tanto faz Embaralhou o deck Lança essa cartinha aqui Agora dá pra fazer Outra invocação Que é óbvio Que vai ser O Beelze, né, véi? Essa carta aqui É foda demais, cara É uma das... Dos cinco Da Encycron, né? Cinco Não sei como vocês preferem falar Mais foda que eu já vi, cara Essa carta é praticamente Indestrutível Praticamente Não vou falar que é 100% Que não é Vamos lá Vamos ver se a gente consegue ganhar agora Filha da mãe Vai de novo? Caraca, viado Nossa, que raiva Só tá prolongando o inevitável, cara Que é a derrota dele Vamos lá Perdeu mais 500 de vida Não fez nada, né? Que não pode fazer mais nada Não, não vou fazer isso, não Vamos lá Vamos atacar Caraca, que chato, cara Olha que filha da mãe Agora perdeu 2 mil de vida Agora tiver efeito de novo Ah, não Esses aqui, não Rapaz Se bem Que dá pra fazer isso, hein Se bem que dá pra fazer isso Vamos lá Vamos ver se vai dar É... Esse aqui Bota o modo de defesa Vai dar, vai dar Vamos lá Ativar de novo Esse aqui agora Bota pra lá Exclui Traz o terceiro do deck Pro campo de batalha E agora Vamos invocar o segundo Bills, cara Ah, moleque Agora 2 de 3 mil de ataque 3 mil de defesa no campo Muito foda Eu não posso ativar agora, né O efeito do... Do Destiny Hero Dragon lá, né Mas eu vou tentar fazer na próxima rodada Mas não vai adiantar nada Já tá praticamente ganho em duelo Ele só tem 500 de vida Mesmo assim eu vou fazer isso É... Exclui esse aqui Modo de ataque E volta de novo pro campo Cara, esse efeito especial é muito foda Vamos lá Vamos pro ataque Vamos tentar finalizar com ele Óbvio que não ia dar, né Mais uma vez Ah, agora foi Conseguimos finalmente ganhar, cara Nossa Cara, esse deck é muito, muito foda Eu acho que eu não perdi Nenhum ponto de vida, né, cara Eu não lembro agora Mas acho que não Se eu perdi foi bem pouco Olha aí, ganhamos essas cartinhas aqui E é isso aí Próximo duelo O cara do jacaré Contra o cara dos dinossauros E vai ficar pro próximo vídeo Beleza, galera? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo Eu vou fazer aí um vídeo mais curto Assim, de Yu-Gi-Oh Pra poder postar mais vezes Beleza? É... Vai ter esse vídeo aqui hoje E ainda essa semana vai ter outro vídeo de Yu-Gi-Oh Beleza? Eu vou fazer mais vídeos de Yu-Gi-Oh Pra postar mais vezes aí pra vocês Que vocês gostam pra caramba Eu também gosto, cara Mas eu também preciso de ajuda de vocês Então deixa o like de vocês aí Pra ajudar na divulgação desse vídeo Comente aí embaixo o que vocês acharam do duelo E comentem também dicas de decks que a gente pode fazer Eu quero uma interação bacana com vocês Que assim eu posso gerar mais vídeos aqui pra vocês Beleza? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de me seguir no Twitter E no Snapchat De curtir a nossa página do Facebook E é isso aí Quem não for inscrito, se inscreva no canal E quem já for inscrito Continue inscrito e acompanhando os vídeos aí Beleza? É isso aí, galera Fim com Deus Valeu, falou E fui! Esse deck é muito foda, cara Nossa